Mais de 20 militares do Exército Brasileiro vão resgatar 10 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, capturados pelo Grupo Rebelde entre 1998 e 1999. Os militares partiram hoje de São Gabriel da Cachoeira a 850 quilômetros de Manaus. A ação, que recebeu o nome de Operação Liberdade 4, vai utilizar dois helicópteros e um avião.